Décima questão e última. Considere o gráfico abaixo referente ao coeficiente de solidariedade de QNO3, nitrato de potássio, em água em função da temperatura. Ao adicionar no recipiente 80 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, a temperatura de 40 Celsius. Pode-se afirmar. Então, 80 gramas de nitrato no soluto, 80 gramas, está aqui, a 40 graus Celsius. Faça a análise e responda a alternativa correta. Lembrando que a análise você pode fazer traçando as retas verticais, vertical e horizontal. E observa onde vai estar o ponto. E daí, através do ponto, você pode chegar à conclusão correta. Então, gente, é isso aí. Nossa primeira avaliação é esta. Espero que todos consigam uma boa nota. Ok? Então, próxima videoaula será a correção dessa avaliação. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. 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 Obrigado.